Fala galera, bom dia, bom dia, como é que vocês estão turma? Tudo na paz? Apesar do friozinho hoje, né? Mas vamos lá, vamos se esquentando porque não podemos parar não. Mas na verdade hoje eu estou passando aqui novamente no canal para trazer informações do cantor e compositor Cristiano Neves. Então galera, mas antes de trazer essa informação do nosso amado cantor Cristiano Neves, eu quero pedir a vocês que acompanhem aí nosso trabalho, que se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê um likezinho, porque assim a gente trazendo conteúdo aqui todos os dias o YouTube vai recomendar para vocês. Beleza galera? E manteremos todos muito bem atualizados. Bom, vamos lá. Falando então da internação do cantor Cristiano Neves. Gente, isso ontem foi um comentário e muita gente perguntando, né? Se realmente o Cristiano Neves tinha sido internado novamente, ou se aquela postagem ali era uma foto velha. O que estava acontecendo? Muitos fãs, muita gente preocupada e perguntando. Bom, estive ontem a tarde conversando com o Cristiano dos Santos do canal CSTV Notícia e ele me informou que ontem estava trocando áudio com Orlando Neves, irmão de Cristiano Neves e ele confirmou sim que o Cristiano Neves foi hospitalizado ontem. Mas qual é o motivo? Gente, eu vou explicar a vocês. Infelizmente, infelizmente, a nossa democracia é uma democracia representativa e completamente enrostida. Por que eu estou dizendo isso? Cristiano Neves fez um comentário na sua rede social falando de determinado partido político. O que aconteceu? Houve enxurrada de mensagem de gente que um apoiando, outros criticando, entendeu? E o nosso artigo 5º da Constituição Federal traz para a gente o livre-arbítrio de você ter livre direito de pensamento, livre direito de expressão. Então, o Cristiano Neves apenas se posicionou em determinado partido, já foi motivo de crítica, infelizmente. Aí, nele vê aquele tanto de comentários, comentário negativo, né? Então, o que aconteceu? O Cristiano Neves acabou ficando nervoso, vendo aquele tanto de mensagem. Ficou nervoso. Nele ter ficado nervoso, a diabetes dele atacou, subiu. Então, ele foi sim hospitalizado ontem por causa desse motivo aí de política. De ter ficado nervoso, a diabetes dele atacou e ele está sim nos cuidados médicos. Mas, nada grave, gente, nada muito grave, tá? E, se Deus quiser, acho que de hoje para amanhã ele sai do hospital, entendeu? E, assim que tiver notícia, eu vou trazer para vocês informando, entendeu? Mas, foi por causa desse detalhe. Então, infelizmente, a gente hoje, a nossa política, ela é podre, entendeu? Nossa política é podre. E o Cristiano do Santos, do canal CSTV Notícia, trocou áudio para o Orlando Neves e o Cristiano me passou o áudio. Me passou o áudio e eu ouvi o áudio atentamente do Orlando Neves. Muito atento. E eu, sinceramente, já é uma opinião minha. Agora já é uma opinião minha. Claro, nós vivemos num país democrático de direito, onde qualquer um pode dar sua opinião sobre determinado assunto. Sua livre expressão. Mas, infelizmente, a nossa política, ela é suja, ela é podre, cara. E, ouvindo o áudio de Orlando Neves, eu cheguei a uma conclusão que eu concordo praticamente com 100% do que o Orlando Neves disse a respeito do Cristiano, da política, do envolvimento dele nesse assunto. Eu concordo com o Orlando, né? Infelizmente, o Cristiano Neves, nesse país sujo que a gente vive, nessa política podre, eu também concordo com o irmão dele. Se fosse ele, eu deixava esse negócio de política de lado, tirava essa opinião de política, deixasse isso. Ele é um cara muito querido, não precisa de política, é um cara idolatrado, amado, é um grande compositor, é um cara que canta como ninguém. Uma voz única, uma voz linda, cristalina, uma voz apurada. Então, um cara, se eu fosse ele também, eu concordo com o irmão dele, o Orlando Neves, deixava esse negócio de política de lado. E o Orlando Neves falou algumas coisas que eu prestei muita atenção e achei muito pertinente. Ele disse aí no áudio, que ele mandou para o Cristiano dos Santos do canal CSTV. Galera, se inscreva no canal do rapaz lá, que o cara é um cara super bem articulado e muito bem atualizado. É um grande parceiro de negócio meu, sempre tá junto com nós aí na caminhada. Então, ele disse o seguinte, veja o que aconteceu com o amado Batista. Realmente, Orlando Neves tem razão. Outra pessoa aí, que foi intitular a falar de política, e uma pessoa também que não precisa disso. Que é o... Que é o Sérgio Reis. Sérgio Reis também foi falar de política. Não é a praia do cara. Não sabe? Política... Acho que não dá pra misturar com música não, porque a música é uma coisa leve, doce, suave, que chega até a alma, que toca o coração das pessoas. Política é nojento. Política é onde tem sujeira. Tudo de sujo tá na política. Política, infelizmente, a política nossa, ela é podre. A nossa política não presta. Então, eu... Infelizmente, Cristiano Neves, se estiver vendo meu vídeo aí, cara, eu sinceramente, eu acho que o conselho do seu irmão foi maravilhoso. Eu sei que você tem seu direito de você se posicionar. Você é um cidadão civil. Você tem direitinho. Você vota. Você é uma pessoa da sociedade. Porém, acho que você... Não é a sua praia, não, porque sai desse jogo, esse cara aí quer usar a nossa sociedade como massa de manobra. Entendeu? Então, você é um cara totalmente do bem, um cara totalmente que só leva coisa boa, só passa energia positiva. Entendeu? Então, eu sinceramente, ao analisar o áudio do seu irmão, Orlando Neves, que chegou a ter as minhas mãos através do youtuber Cristiano dos Santos, do canal CSTV Notícias, eu analisei minuciosamente. Acho que o Orlando Neves tem toda a razão do mundo. Apesar de saber que você tem o seu direito, mas nesse Brasil que nós vivemos, de sujeira, sabe? A nossa política é um câncer que se alasta por muitos anos. Então, cara, saia dessa aí e faça. Continua fazendo o que você sabe fazer de melhor, que é cantar, que é levar alegria, é levar essa música doce, romântica a todos os lares, a todo o Brasil. E, gente, então, eu estendi um pouquinho aqui, mas a gente se revolta, entendeu? Com algumas coisas a gente vê. A gente sabe que nós temos o nosso direito e, muitas vezes, tendo o nosso direito, ainda precisamos se calar. Infelizmente. Mas é a realidade. Então, gente, assim que sair novas informações do Cristiano Neves, eu estarei informando vocês de novo. Ele está se hospitalizando, mas nada grave, é para controlar essa diabetes, essa crise de ansiedade, esse nervosismo, tá? Mas em breve, se Deus quiser, eu vou estar aqui atualizando vocês e dizendo que ele saiu do hospital e está tudo bem com ele, tá? E só aproveitando aí, se Deus quiser, ó, dia 9, live de Cristiano Neves. Vamos estar juntos aí, sentadinho e comendo aquela pipoquinha, tomando cervejinha e assistindo naquela super mega live do nosso cantor Cristiano Neves. Beleza, galera? Tamo junto aí. Fiquem todos com Deus e até breve. Aquele abraço. Tamo junto.